O supermercado anunça o instinto de predadora. Uma pessoa já tem o olho preparado para quando vê alguma coisa que é grátis, alguma coisa que diz leve dois coagulam, já automaticamente já começa a fazer conta. Por exemplo, neste produto eu consigo levar 5 centímetros de troco, porque o produto custa 2,95 e eu tenho um valor de 3. Catarina tem orgulho naquilo que não gasta. É um modo de vida e modo de poupança, partilhá-lo online, em qualquer hora, em qualquer lugar. Tralheiro é quem tralha e tralha quem escreve no Tralhas Grátis, o blog de Catarina. Neste momento acho que 26, não é? Está sempre a par dos descontos. Duas. Parabéns, ganhei. Não deixa passar um concurso. Vamos a parir! Não perdo uma boa oportunidade. O Candelho nós vimos numa loja de móveis por 45 euros, se não me engano, e nós compramos por 15 euros. Quem está a vender não acredita que vai conseguir realmente vender aquilo. E então põe um preço muito baixo. E depois há os tubarões como nós, que vamos lá e trazemos as coisas. Catarina é uma caçadora de prémios e ofertas. Já ganhou inúmeras viagens, eletrodomésticos, telemóveis e até uma pintura da casa. Saiba com o nosso tempo. Tchau. 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 Tchau.